Programa Pânico de volta e agora trazendo mais um convidado de altíssimo gato e elegância, está aqui ele, Khaled. Onde estão os aplausos para o nosso querido Khaled? Muito bem. Primeiro uma dúvida a respeito do nome dele. Uns falam que é Khaled, outros falam que é Khaled. Nós queremos saber das nossas intérpretes, como você chama minha querida intérprete que eu não conheço? Vanessa. Olá Vanessa. Tudo bem Vanessa? Tudo bom. Vanessa você poderia perguntar para o nosso querido Khaledão, como é que se fala o nome dele corretamente, porque nós não queremos cometer esse deslize. Sim, é, você, os homens demandam como falar corretamente o nome dele. Corretamente. 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 Muito bem. Khaled. 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 Khaled, gostaríamos de saber mais coisas de você. Diz que você tem seis mulheres, isso é verdade ou é uma lenda? É verdade? É verdade que você tem seis mulheres. É verdade? Corretamente. Sim, é verdade. Não, não, não. Não pensei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não tenho mais força para seis mulheres. É, o que que ele vai falar? Ué? Ela não está entendendo o que ele fala. Ela está meio nervosa. Sim, sim, eu sou nervoso. Não tem problema. Não tem problema não, querida. Ah, está nervoso. Nervoso. Bom, ele disse que não é verdade que ele tem tudo isso de mulheres. Não é verdade. Ele é casado, é solteiro, tem uma... Sim, sim. Uma. Uma mulher. Por forex. E há outras famílias? Quem tinha? Não sabia ou não? Ele disse alemã, Ine. Ine. Porra, Caled. De Ine, Deja, Deja, Por Gereça, é muito, muito difícil. É, já é difícil. Uma, ainda mais. A imagem é verdade, tem razão. Muito bem, a gente queria saber onde o Caled mora. Se ele mora na... Se ele está morando na Argélia, na França. Onde é que ele mora no momento? Je votei a Vuitton. Je votei a Vuitton. É, Caled, ou habitez-vous? Nós te invitamos onde você habitas. Boa. Ou habitez-vous? En França. En França. Na França. Ele mora na França. Caled, não é boa. Feiticeira, você conhecia a Feiticeira, meu querido Caled? Vou-lhe Deja, Conhecer Feiticeira ou não? Sim. 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 Ele vai começar a caguetar agora o nosso caso, entendeu? Tinha um caso com o Haled. É mesmo, é? É verdade. Vou-lhe de papalê de Votre Amor por ela. Você tem alguma pergunta Feiticeira? Eu tenho, eu tenho. Eu quero saber se é verdade que ele matava aula pra cantar. E que música brasileira ele sabe cantar? Eu queria que ele desse uma palhinha aqui pra gente. Ehm... Você gosta de estudar secular ou não? Você gosta de estudar ? Você gosta de estudar ou não? Você gosta de chante, não? Étudier, eu gosto de chante, tiens. Tendu méd Gedanken elijk oxudo? E sim. Ah, eu sou um artista, não sou eu professor de l'ac원 Sobre um MIT. Você gosta de chantear? Isso é tudo. Você conhece algumas músicas brasileiras para o Sr. lifetime. Per brasileiro? Hum, ém... Eu não entendo as palavras, mas eu conheço a música brasileira. Você não conhece? Eu conheço, eu conheço. Vou poder cantar aí, né? Mas eu não sei cantar. Ele conhece algumas músicas brasileiras, mas no momento ele ainda não sabe cantar. Mas ele gosta. Eu tenho uma perguntinha para fazer com meu amiguinho Khaled. Khaled, perdão. Como eu falei ontem que era Khaled e era Khaled. Khaled, né? Khaled. 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 Vai. Tu preferes um quibe ou uma esfirra? Cê faz pergunta difícil, ela não sabe traduzir a obesa. Você prefere um quibe ou uma esfirra? Tu prefere um quibe ou uma esfirra? É. Ele não sabe o que. Quibe. Quibe é o tarugo, esfirra é a merda. O cara é lindo. Ele é da Argélia. Lá tem quibe e esfirra. Tem. Tem quibe e esfirra na Argélia? Tem. Tem quibe e esfirra. Tem. Tem quibe e esfirra. Tem quibe e esfirra. Tem quibe e esfirra. E tem cuscuz também. Tem. Ah, yes. Cuscuz. 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 Cuscuz o cara está entendendo na hora. É. Cuscuz ele conhece. Esse cara. Esse Khaled é completamente louco. Completamente louco. Cuscuz. 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 O que eu amo no Brasil? Eu amo... Fábio Eu sou um homem Ele falou que ele gosta de tudo Sobretudo as mulheres Já tem copa no Carrefour? Muito obrigado Eu queria saber o seguinte Ele fala francês e tal E essa língua que ele canta, que diabos É árabe, é turco Ninguém sabe direito Eu tenho um amigo árabe Ele ouve a música e fala que não entende O diabo que o Khaled fala Qual é a língua alemã que eu vou falar? É de patois, algeriano Árabe, mas da África Norte da África É argelino Árabe, dialecto Espanhol, francês Marrocco Puta, é uma zona, né? Marrocco E nós queremos saber o seguinte O que quer dizer el árabe? O que quer dizer isso? El árabe Khaled, ques que sabe de... Como? El árabe El árabe El árabe El árabe El árabe O estilo, né? Não, a letra da música A história da música Ah, de paroles libres Amor Amor Enfim, pelo visto Ele adora as festas Eu adoro as festas E quando ele compôs essa música? Essa música foi lançada quando? Quando você tem um regime de sete músicas Quando? Cela? Sim Bom, foi em 1991 Nos Estados Unidos Ele falou que foi nos Estados Unidos Mas que age? 91 91 91 91 91 91 Foi em 1991 que ele gravou essa música 91 Isso, veio estourar agora, né? Meu amigo Ficou de 9 anos O cara ficou 9 anos esperando pra música fazer sucesso Tá vendo, Goro? Porque não deve desistir É verdade É verdade Mais questões? Quer botar música ou mais uma questão? Não, mais questões pra encerrar Eu queria saber o seguinte É verdade que ele é fã do Elvis, James Brown, Beatles e tal e coisa E se ele podia cantar um pedacinho de uma música da rapaziada? Isso Beatles, pode ser Beatles É verdade que você gosta de Beatles? Você pode cantar algumas músicas da rapaziada? Oh, mas... Mas... É como aqui no Brasil Tem gente que não comprena minha canção, as palavras Mas a música é universal É verdade É verdade Ele está... Ele está... Ele está... Ele está... Ele está... Ele está... Ele não vai te ver o Tiririco Esse cara... Parece o Tiririco, cara, bicho Parece o Tiririco Parece o Tiririco Parece o Tiririco Ele vai ter show dele aqui? Como é que... Não, o problema é que eu cresci com essa música É verdade Mas eu não entendo as palavras Mas eu entendo que a música Porque eu acho que ela é universal Sim Ele curte o Elvis, tudo E o Pagode também Só que ele não sabe cantar Eu acho que ele nem se lembra na verdade Vamos com a pergunta? E se vai ter show? Como é que está o esquema? Tem muitos shows aqui no Brasil Que vocês vão te ver? No mês de mês, eu estou em plena turnê Maior No turno Vai fazer uma turnê maior Está planejando Isso Eu falo francês também, Caledão É... Cuscuz, Taicô Cuscuz Party É que legal Tá, menino Boa O rei do Cuscuz Eu também, pai Caledão Obrigado Merci beaucoup Merci Nada E vamos tocar a música do Caled Aqui no Pânico para vocês E aí foi Caled na programação da Jovem Pan